Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mara do Neon. Pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia e hoje eu estou com recebida de uma marca muito especial. Recentemente, eu até anunciei lá no Insta pra vocês que uma marca me procurou pra poder fazer parceria e eu tô muito feliz de anunciar pra vocês que a Litoarte tá on aqui no canal Mara do Neon. Veio com o papel todo personalizado, aqui tá bem pesadinha, tem bastante coisa. Acho que desse lado dá pra ver melhor, ó. Um dos produtos da Litoarte que vocês sempre me veem usando aqui são aqueles stencils e aqueles recortes. E depois de ter mostrado um dos vídeos pra Litoarte, eles me mandaram esse recebido super querido que eu tô louca pra abrir e dividir com vocês algumas ideias ou mesmo apresentar os produtos. Pra quem não conhece a Litoarte, ela é uma marca especializada em coisas artesanais e artigos de papelaria. Então é uma papelaria super fofa e diferente, especialmente pra quem curte scrapbook, pra quem curte colagem, pra quem mexe com artesanato. Enfim, toda essa ramificação de coisas incríveis e criativas. Então hoje eu vou abrir com vocês, vou fazer o unboxing desses recebidinhos. E lá no Insta vocês vão acompanhar também muitas ideias. Então já aproveita pra me seguir e segue também a Litoarte. Vem comigo então, Brasil! Gente, tava louca pra mostrar pra vocês tudo que veio. Tô muito ansiosa pra saber também. A Litoarte ficou bem famosinha por causa daqueles stencils e tem muita coisa legal. Os blocos deles também são incríveis. Vamos ver o que veio aqui. Eu tô rasgando com bastante cuidado, porque eu sei que tem bastante coisa de papel. E óbvio que eu não quero que estrague nada. E o medo de eu rabiscar alguma coisa, de eu cortar alguma coisa que não seja pra cortar agora, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Ah, ó, veio com uma proteção. Aham! Olha só, Brasil! Bom, gente, olha só. Veio assim. Vou tirar aqui, ó, que tá lacradíssimo. E, 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 e... Socorro, Brasil, que eu não sei abrir essa embalagem. Já foram 600 minutos de vídeo. E agora sim, chegamos lá. Ai, socorro! Deixa eu colocar isso aqui de ladinho, pra gente poder ver tudo que veio, Brasil. Vou ajustar a câmera pra vocês conseguirem ver também. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Bom, temos aqui alguns papéis de scrapbook. Ai, olha que lindo esse papel! Socorro, que lindeza, gente! Eu tô tendo várias ideias aqui. Abriu o primeiro item e pronto, já tô querendo tudo. Olha só, ele tem 30 por 5, 30 e meio por 30 e meio. Eu ia falar 30 por 5, mas não é. É 30 e meio. E, ó, as folhas são todas... Ah, não, são diferentes. Eu achei que era folha tudo igual, mas não é, Brasil. Ó, tem então essa parte da frente, essa parte de trás. Olha isso, que lindo! Gente, que papel de milhões! Deixa eu ver se todos são iguais. Ah, olha, são todos iguais. Porém, 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 aqui atrás a gente tem alguns diferentes, ó. Tá vendo? De nuvenzinha, de bolinha. Ai, olha isso de coração! Que lindo! Olha isso, Brasil! Olha que lindeza! Gente, já tô tendo tantas ideias aqui. Socorro! Eu nem sabia que a Lituarte fabricava tanto papel bonito. Eu conhecia só os mais conhecidinhos. Olha isso, Brasil! Que lindo! Vamos então ao próximo, né? Porque temos muitas coisas pra ver. Será que tá dando pra vocês verem direitinho? Acho que tá, Brasil. Qualquer coisa, depois eu ajusto a câmera também. Vamos ver o próximo item. Veio tudo embaladinho no saquinho. Ah, papel craft em hot stamp. E tem outras opções no site da Lituarte. Olha isso! É um papel craft, só que ele tem um hot stamp em dourado, ó. Tá vendo? Gente, pra fazer embalagem com isso, show de bola. E scrap hot. Olha que lindeza! Ai, gente, socorro! Já peguei dois de uma vez. Gente, veio papel de carta. A riqueza desse papel, vocês não estão entendendo. Tem dourado até no meu nariz. Olha isso, ó. Ó, veio o papel de carta aqui. Olha esse daqui, que lindo, ó. Ele tem como se fosse um ornamento em dourado. Tá vendo? Uma folha bem grossa, inclusive. Pra fazer embalagem, incrível. Pra fazer recorte, incrível também. Aqui, ó, papel de carta. Olha só, será que veio com envelope também? Vamos abrir pra ver, Brasil. Isso aqui, pessoal, é só uma amostra, tá? No site tem muito mais coisa. Olha só. Vieram cinco papéis de carta. Eles têm o lado branco e esse outro lado de borboleta. Meio envelhecido. Meio envelhecido. Muito bonitinho. Eu vou deixar no saquinho pra não estragar, porque, né? Não, vocês não têm ideia. Eu já tô... Eu tô com a minha cabeça aqui fazendo unboxing. Mas aqui já pensando. Tá, isso aqui eu vou fazer isso. Aquilo eu vou fazer aquilo. Porque olha isso, Brasil. Ó, aqui temos outro de scrapbook de bolinhas metálicas dourada. Ó, tá vendo o brilho? Aqui já começamos pra uma parte mais diferentona da Litoarte, que são os recortes, os die cuts. Pra quem não conhece, os die cuts na lojinha da Bia tem um montão. Inclusive, eu conheci a Litoarte por lá, pela lojinha da Bia. Ó, são vários recortes pra gente poder utilizar. Esse daqui é o mesmo. Deixa eu pegar todos aqui, ó, pra gente conseguir ver. Ai, socorro! Olha quanta coisa linda! Gente, tô pirando. Olha isso. Olha esse aqui pra fazer um bujo. Esse aqui, ó, com vários detalhes de flor e borboleta. Gente, olha isso. Die cuts baby. E veio também, ó, pro menino e pra menina. Se bem que ambos dá pra usar pros dois, porque tem alguns detalhes bem interessantes. Bom, temos aqui também etiqueta de para. Adesivos, olha só, feijão, arroz, massa, biscoito. Aqui adesivos para tempero. Eu nem sabia que a Litoarte fabricava isso. Aqui também são adesivos. Gente, eu não sabia de tudo isso. Como assim, produção? Como eu não tenho isso na minha vida ainda? Mais adesivos pra cozinha. Os die cuts de abelhinha, super fofolete. Olha isso. Mais adesivos. Ah, e esse aqui veio no scrapbook também. Adoro. Adoro que já dá pra criar várias combinações. Esse aqui também tá bem legal, ó. Uma vibe bem anos 90. Todos eles já vêm recortados, tá, pessoal? Essas cartelinhas, na hora que você abre ela... Deixa eu abrir uma aqui pra vocês verem. Olha, eu já perdi ainda até o estilete. Perdi ainda a noção, o estilete, o tempo. Tô tão empolgada de estar esquecendo que eu tô gravando o vídeo. E essas cartelinhas, elas vêm assim, ó. E aí você destaca, tá vendo? Ela vem super fácil, ó. Inclusive, imagina já fazer uma tagzinha com isso aqui. Que perfeição. Só usar um furadorzinho e pronto. Deixa eu colocar aqui de volta pra gente continuar vendo tudo. Aqui temos... Olha só o papel de carta, ó. Temos este modelo. Ah, esse aqui tá muito lindo. Olha isso, Brasil. Agora eu já posso escrever cartinhas pra vocês. Vocês iam gostar de receber cartas minhas com papelaria? Deixem aí nos comentários. Quem sabe eu já não estou arrumando mais uma coisa pra minha cabeça. Já que eu só tenho três empregos, né? Precisamos de mais uma. Ah, esse aqui tá perfeito. E assim, papel de carta, né, gente? Aquela coisa, a gente não precisa usar só pra escrever carta. Bom, temos aqui base acrílica pra poder usar de carimbo ou de corte. Perfeito. Aqui apliques pra você destacar e colocar. Esse aqui é todo dourado. Esse item aqui é muito massa, porque é pra você cortar cantoneira. Principalmente quem faz capa de caderno. É bem legal. Eu tinha um desse daqui que eu usava pra encapar os cadernos do Kael. Fica super fácil pra fazer os recortes. Aqui temos mais die cuts. Perfect, perfect, perfect. Aqui outra base de acrílica. Que pode ser pra carimbo ou pra recorte também. E os carimbitos. Eu nem sabia que a Lito Arte fazia carimbo. Ó, tivemos esse de casinha. Que é uma casinha meio florida. O de anjinho. E aqui o de corujinha. Olha só que bonitinho. Agora faz mais sentido ainda ver a base de acrílico. Letras douradas. Olha só, em adesivo. Gente, tá muito show de bola. Não acaba mais. Socorro. Folha metalizada. Contém dez folhas. Ué, ah, acho que agora entendi. Elas são de quinze por quinze. Aí você recorta e usa. Como aplicar? Passar uma demão de goma laca. Onde vai ser aplicada a folha. E esperar secar. Olha só que legal. Nem conhecia esse produto. E olha que eu sou da vibe de papelaria há tempos. Aqui temos mais apliques. Bem fofos e bem resistentes. Acho que aqui também, ó. São vários apliques. Ó. Vários apliquezinhos bonitinhos. É, lembra uma madeira. Eu acho, inclusive, que... Ah, não, é de papel. Mas parece uma madeira de tão resistente que é. E dá pra usar também como stencil. Eu gosto bastante de coisas assim vazadinhas. Porque eu uso bem como stencil. Aqui temos várias etiquetas de lousa adesiva. Que é aquela que a gente escreve por cima. E depois pode apagar. Apliques, agora sim, de madeira. Deixa eu pegar aqui todos pra vocês. Olha só. Bem bonitinho. Temos aqui... Ah, ó. Mais uma folha metalizada. Essa daqui vem na cor verde. Aqui, die cuts com metálico também, ó. Ah, esse aqui tá incrível. Olha que bonitinho. Esses blocos que são mega famosos, Brasil. Eu tenho um desse da Lito Art também. Que ele é... Cadê meu estilete? Socorro. Gente, já perdi o estilete já. Mas vai esse mesmo agora. Ainda bem que eu tenho estoque aqui. Eu tenho um desse. Que é uma versão meio vintage. Que veio na Escriviato. E eu tenho um desse também. Que é uma pegada meio florida. Inclusive, eu usei pra fazer o bujo desse mês. Olha só como eles são. Eles têm coisas desenhadas atrás e na frente. É um papel bem grosso. Aqui, gabaritos. Gabaritos de recorte. Olha só. Pra você cortar e montar o seu caderno. Tá vendo? Ele vem com as grossuras. E aqui, cartinha. Ai, que lindo. Olha, já veio no papel de carta da Lito Art, Brasil. Olha quanta coisa que eu recebi. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem o que eu vou fazer de frescurinha. Porque tem muita coisa incrível. Mas, 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 mas. Bora. Porque a gente precisa usar um pouquinho disso tudo. Gente, já separei aqui os materiais que eu vou usar pra frescurinha. Vou começar aqui pelo meu mini buginho. Quero fazer uma colagem bem legal pra vocês. Peguei o bloco. Que tem várias texturas. Vou usar também essa cartela de adesivos. Que tem bastante coisa legal. A lousa adesiva. Que eu também achei bem bacana. E esse papel aqui, que ele tem dupla face. Tá vendo? Ele é desses dois lados. E vamos começar, né, Brasil? Bom, já vou pegar aqui o meu buginho. Como eu quero que ele tenha esse fundo de craft, eu já abri aqui nessa página. Que tá bem bacana. Vou começar já colocando o binder aqui, ó. Pra gente poder fazer a colagem. Bom, vou começar dando o fundo. E pra dar o fundo, eu vou usar esse papel aqui. Também tô usando uma tesoura. Pra gente poder cortar. Como ele é quadriculado, já fica bem fácil pra fazer retinho. Deixa eu acertar aqui, ó. Vou pegar essa linha aqui. Vou puxar desse lado. E aqui, ó. Como eu quero um fundo rasgado, eu vou rasgar. Eu não vou fazer o corte com a tesoura. Pra dar esse acabamento. Vou medir aqui na minha folha do buginho. Acho que ainda tá muito grande. Vou tirar mais um pedacinho. Sempre acompanhando a linha. Já vou medir aqui. Agora já ficou melhor. Sempre que vocês forem fazer colagem, faz esse procedimento que eu tô fazendo. Fica bem fácil pra demarcar até onde você vai precisar. Aí fica mais fácil na hora de você fazer a colagem. Tirando aqui os detalhes. Vou usar uma cola em fita também. Pra que facilite na hora de eu fixar esse papel. Como é um papel bem grosso, mesmo que a folha do buginho fosse fininha, a gente conseguiria desenvolver algo bem legal. Como eu quero dar um fundo meio preto, eu também já vou usar essa etiqueta adesiva. Deixa eu já abrir aqui. O mais legal é que ela vem quatro etiquetas, ó. Tá vendo? Eu não vou usar ela inteira. Eu vou usar só metade. Que a ideia é fazer um fundo. Vou cortar ela meio tortinha. Mas agora eu vou acertar ela aqui, ó. Pronto. Vou colocar ela aqui, ó. Também no meio. Só pra dar um fundinho preto. Olha como fica legal. E agora vamos lidar com a sobreposições. Deixa eu tirar daqui, ó. Assim fica melhor. Já vou começar aqui com a sobreposição deste bloquinho. Vou escolher uma bem cintilante, uma bem... Ai, ó. Essa daqui acho que tá perfeita, hein. Gostei bastante dessa textura. Acho que eu vou pegar ela. Vou pegar aqui um pedacinho. Olha só que textura linda. Parece como se fosse um entrelaçado. E já vou colocar ela pra cá. Quero fazer um fundo meio arredondado. Pra combinar com a tagzinha preta. Uma coisa meio oval. Só pra parecer uma moldura mesmo. Vou passar a cola novamente e vou colocar aqui do lado. Desse outro lado aqui, eu vou aproveitar um recorte deste papel, ó. Vou pegar esse cocumelo, que tá bem bonito. Vou usá-lo. A gramatura do papel é muito boa, tá, gente? Então, vocês conseguem usar ela de maneira bem facilitada. Inclusive, pra recorte. Fica ótimo pra furador também. Eu, inclusive, acho que eu vou pegar meu furador pra poder fazer algumas coisinhas. Aqui. Pronto, ó. Nosso bujinho já tá tomando forma, ó. Já tem umas coisinhas bem legais. Bom, vou pegar o meu furador de cantoneira, porque eu quero colocar uma cantoneira ali. Só que pra fazer essa cantoneira, eu preciso primeiro furar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui que tá inteiro, que eu acho que vai ser mais fácil. Furar essa parte aqui que tá azul. Porque ela tá bem bonitinha. E agora foi. Aham! Temos aqui uma cantoneira. Pronto. Vou colocar ela aqui em cima. Vocês viram como o furador furou fácil, né? Olha só que bonitinho. Já tá com uma cantoneira aqui. E agora, pra finalizar, vou usar esses adesivos. Não vou usar todos. Vou usar só dois. Vou colocar aqui o de gratidão. Pra já aproveitar e agradecer a Lito Arte por essa confiança. E vou colocar também a braboletinha pousada aqui no meu cocumelo. Vou colocar tal cocumelo mais pra cá. Assim a borboleta fica aqui, ó. E olha só o nosso mini buginho. Que fofura, Brasil. Olha como ficou. Dá pra fazer muitas outras sobreposições com todos esses materiais. Mas, por hoje, é só isso, Brasil. Me acompanha lá no Insta também, que muita ideia legal vai sair de lá. E é isso. Um beijo pra vocês. Mil gratidões pra Lito Arte. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.